Nesse período de pandemia, totalmente inusitado para a gente, para a Secretaria, para o Social, a gente está, como todos, eu vejo nesse momento, a nível estadual, nacional e mundial, um período de adaptação. Não é fácil, nós temos que ter o olho para a comunidade, aliás, sempre o foco é atender a comunidade carente, vulnerável do município e, num período como esse, essa comunidade aumenta. Então, a Secretaria, nesse momento, a gente vive todos os dias em cima de informações, procurando se atualizar e tendo a nossa realidade como base para a gente partir e poder caminhar e seguir. As atividades no município, a gente suspendeu todas, nós suspendemos todas as atividades do projeto, do SECOE, do CRAS, porque é necessário, é necessário dos idosos, porque são idosos, dos projetos também, porque são crianças, e a recomendação é para que a gente evite aglomerações. Então, está tudo suspenso, tudo suspenso, só com o objetivo de poupar, de poupar o alastramento dessa pandemia. Então, assim, nós estamos caminhando, tem sido, eu digo assim, nesses primeiros dias, a gente não tem um impacto ainda econômico na casa das famílias carentes, ainda dos autônomos que ficaram, que sofreram, nesses primeiros dias, seguiu tudo dentro da normalidade. Mas a Secretaria espera, para este mês agora, um impacto maior de demanda, de pessoas precisando de mais auxílio, de cestas que sejam atendidas, que haja esse aumento nesse período agora sim. Então, assim, março, ele transcorreu dentro da sua normalidade até. Existia só preparo da nossa parte para o que está por vir pela frente. Então, de agora para frente, a gente já está só sobre aviso, só para absorver, para ver como vai ser essa demanda do social, dessa parte dos autônomos que ficaram sem trabalhar, para atender essa população. Silvana, como é manter essas pessoas que você trabalha, tem um projeto com elas, em casa? São as pessoas de risco. No caso dos idosos, assim, mantê-los em suas casas, eu fico feliz, porque nós temos um grupo de WhatsApp e eu vejo o humor deles e a consciência. O que eu observo hoje é que eles são muito mais conscientes do que os mais jovens. Eu fico acompanhando as reportagens, as entrevistas e o que eu observo é isso. Muitos casos em pessoas mais jovens, assim, por quê? Porque o jovem está achando que isso não vai pegar ele, isso não vai atingir ele. E os idosos, eles têm uma consciência muito boa. Eu quero até nesse momento, né, parabenizar a todos os integrantes lá, né, do grupo, porque, assim, eu vejo, né, a gente vê o tanto que eles levam a sério e é para levar, né, então, assim, eles têm uma responsabilidade muito grande. Não está sendo fácil, eu sei que não, né, porque para a gente que praticamente tinha atividades todos os dias, de segunda a sexta, né, então, assim, eles tinham o que fazer. De repente, isso tudo não tem mais. Mas eles estão entendendo perfeitamente o recado, sabe, assim, estão se cuidando. E eu peço, eu estou aqui novamente para pedir para que continuem se cuidando, ficando em casa. Nós já nos disponibilizamos, se eles precisarem de nós para qualquer coisa, que nós estamos aqui para atender a equipe toda, né, então, assim, para que eles continuem ficando em casa, né, se cuidando, se protegendo, que é o melhor nesse momento. Vamos voltar a falar sobre o governo federal, né, ele disponibilizou alguns benefícios para pessoas autônomas e também para as pessoas do Bolsa Família, né, e esses benefícios vão chegar aqui no município de Altaquari também? Olha, nós esperamos que sim, né, para chegar é para todo mundo, mas o que a gente tem visto até agora, ainda assim, são, pelo menos da nossa parte, que a gente está avaliando é muita burocracia nesse primeiro momento. Mas também o governo federal ainda não estabeleceu as diretrizes, né, de que forma a gente vai poder, eles vão poder receber, que banco. Ainda falta o governo nos passar essas informações, então, até bom você falar nisso, porque não adianta nesse momento ninguém ainda correr, procurar, porque ainda falta definir as diretrizes, né, dessa medida provisória, para que a gente possa começar a passar essa informação para a população. Bom, Silvana, as pessoas, digamos assim, mais carentes, o município tem distribuindo algum benefício para essas pessoas que estão desempregadas, que você tem em casa? Como eu, Catita, como eu acabei de dizer, na verdade, nós sempre fazemos esse atendimento, independente de pandemia ou não. Nesse momento, nós vamos continuar sim, né, a gente continua da mesma forma. Então, assim, a pessoa está necessitando, ela tem que fazer o quê? Ela está precisando de, seja de cesta básica, seja de um auxílio aluguel. O que é que ela tem que fazer? Ela tem que se direcionar ao CRAS, no caso da cesta básica, que está funcionando como a prefeitura das sete da manhã a uma da tarde, procurar um técnico, fazer o seu cadastro, e aí o procedimento transcorre perfeitamente. Se precisar de auxílio financeiro para aluguel, uma energia, tem que procurar a prefeitura municipal das sete da manhã a uma da tarde, né, e nós estaremos também, a equipe técnica faz a visita, procede da mesma forma. Eu gosto de frisar a parte técnica, né, porque a parte técnica, ela cadastra, ela coleta dados e informações, ela faz visita, e aí a prefeitura faz os auxílios. Então, assim, nós vamos continuar com o que já estávamos fazendo, mas tudo dentro, seguindo o mesmo padrão, né, a prefeitura tem cesta básica, eu gostaria de frisar, né, eu espero que essa pandemia passe logo, mas se um dia a gente precisar pedir alimento, eu gostaria de deixar isso claro para a nossa população, vai ser eu que vou vir aqui e dizer, gente, vamos ajudar todo mundo. Não tenho vergonha, se for preciso a gente vem, mas por enquanto a população pode ficar tranquila, que o município tem cesta básica para atender as pessoas necessitadas. E as pessoas vão passar, vão passar pelos técnicos, são os técnicos que vão fazer a visita, que vão acompanhar essa família, e é dessa forma que a gente consegue atender todo mundo. Não é uma forma desordenada, que, ai, por conta da pandemia, vamos lá pedir, não. As pessoas vão pedir, precisam, vão se encaminhar cada um, né, cestas no CRAS, auxílio na prefeitura, mas tem um técnico que vai avaliar você, que vai avaliar se você é autônomo, está sem trabalhar, se você está desempregado, e ele vai lá e vai oferecer o auxílio e autorizar que a prefeitura pague esse auxílio a você. Sempre, a gente nunca, a gente vai continuar, da mesma forma que a gente sempre atendeu, a gente vai continuar atendendo, nesse período ainda mais.